Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, tá? O nosso tema hoje é, essa pessoa vai mandar mensagem? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa vai mandar mensagens para você. Quero agradecer a todo mundo da Bahia, Salvador, São Paulo, Minas Gerais, Curitiba, Paraná, Espírito Santo, Vitória, pessoal de Belo Horizonte, pessoal de Santa Catarina lá, pessoal do Nordeste também, Ceará, Pernambuco, todo mundo está ligado aqui no canal Enigma do Oriente. Gratidão pessoal por vocês estarem participando. Bom, quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva. Opção 1, Santa Catarina. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora da Fátima. E opção 4, Nossa Senhora das Graças, tá bom? 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. É alguém novo que você está conhecendo ou uma amizade antiga. Vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem, tá bom pessoal? E se demora, né? Vamos descobrir. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom pessoal? Opção 1 é a opção da nossa querida Santa Catarina. Vamos ver se essa pessoa que você vai pensar nela vai te mandar mensagem no dia de hoje. Mentalize essa pessoa, traz a energia dela para cá, para que possamos juntos descobrir se ela vai te mandar mensagem, tá bom? Pessoal, vocês estão gostando do canal? Se estiver gostando, deixa coraçãozinho. Fale para mim de onde você é. Fala para mim qual é o seu nome, qual bairro, qual cidade, qual estado você está falando, ok? Se você está nesse vídeo aqui, não é por acaso. O universo tem uma mensagem para você. Vamos descobrir aqui se essa pessoa vai te mandar mensagens e se demora. Mentalize essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Um beijo para todas as corujetes aí do canal. Um beijo para as solteiras. Um beijo para as casadas, para os casados. E para os solteiros. É. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce aqui no YouTube. Gratidão por vocês compartilharem esse vídeo. Gratidão por vocês estarem ajudando o crescimento do canal. Ok? E aqui é o recadinho do universo para vocês. Bom. Vamos lá para quem escolheu a opção número 1 da nossa querida Santa Catarina. Você mentalizou uma pessoa e vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagens. E se demora, né? Mentalize a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Somos do canal Enigma do Oriente. Então, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção número 1. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Olha, vai te mandar mensagem sim. Porque essa pessoa é uma pessoa que ela vai se dedicar mais a você. Eu vejo que essa pessoa vai querer se aproximar mais, tá? É uma pessoa que ama você. Tem sentimentos. Lembrando que a opção é para quem já teve relacionamentos, tá, pessoal? Essa pessoa ainda te ama. Tem sentimentos por você. Eu vejo essa pessoa com mais atenção. Essa pessoa vai ficar mais atenciosa com você, tá bom? Aqui é uma situação de sentimentos compartilhados. Entre você e essa pessoa, tá? Eu vejo uma energia de mudança, tá bom? Que vai trazer para vocês, tanto para ela como para você, um amadurecimento, tá? Vem uma energia de equilíbrio entre vocês. Por quê? Porque essa pessoa tem muito apego a você. Essa pessoa pensa sim em te procurar. Já tem esse desejo, tá? Pessoas aqui estão separadas, estão afastadas. A energia é essa. Essa pessoa vai se aproximar de você porque tem muita paixão. Tem muito tesão. Tem muita vontade de estar com você. Tudo nessa pessoa relacionado a você é tudo com muita obsessão, sabe, gente? É uma energia muito grande. Por isso que você pensa demais nessa pessoa. Porque ela também pensa muito em você. Com isso ela aprende os seus pensamentos nela, tá? Temporariamente essa pessoa, ela está muito frágil, tá, gente? Porque ela está com uma confusão mental. Porque essa situação está deixando ela fora dos eixos, tá? Então, ela sabe que quer você e ela não entende por que vocês estão separados. Tem uma energia que pode estar atrapalhando vocês de estarem juntos, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa quer sim voltar pra você porque ela tem medo de perder você de vez. Ela se encontra triste e não vive uma situação boa. Esse distanciamento mexe demais com a cabeça dessa pessoa, tá? Por mais que você possa achar que essa pessoa está bem, ela não está, está pensando em você, está sofrendo e vai tomar algum tipo de atitude pra poder se reaproximar de você. Eu vejo que ela está vibrando racional, ela está no sentido mais lógico da vida dela. Ela é uma pessoa que a verdade está vindo à luz, ela está tendo mais clareza, tá? Do que ela deve fazer, do que ela deve, como ela deve agir. Eu vejo essa pessoa com muita conexão de pensamento com você, gente. Ela realmente está, ou ela está também fazendo orações, afirmações, pensando em você. Porque eu vejo aqui uma energia de conexão muito forte, tá bom? Aqui tem muita paixão, tem muito desejo, vai te mandar mensagem, não vai demorar, porque essa pessoa não vai conseguir segurar isso. Eu vejo ela tomando coragem pra poder realmente agir, tá? Pra tomar iniciativa. Aqui essa pessoa quer reconstruir a sua história com você, tá bom? As energias aqui são muito fortes para a volta de um relacionamento, porque existe amor. Vocês vão entrar em equilíbrio, você e essa pessoa. Veja essa pessoa trazendo uma notícia inesperada que vai te deixar muito feliz. Vai ser uma reviravolta. Pra quem está separado, vocês vão realmente ficar juntos, tá bom? Aqui a pessoa sabe que tem que fazer uma escolha pra poder voltar pra sua vida. E ela vai fazer essa escolha, porque tem paixão por você, tá bom, gente? Aqui essa pessoa vai mandar mensagem sim. Não demora muito, tá? Porque a clareza já está com ela. Ela já sabe o que é melhor pra ela, tá bom? Pra quem não está separado aqui, essa pessoa tem amor por você, vai mandar mensagem sim. Eu vejo um equilíbrio maior entre você e essa pessoa. Mas a maior energia aqui é pra quem está separado, tá, pessoal? Se você achou que essa tiragem não combinou com a sua realidade, veja outro montinho ou faça uma consulta particular só com a sua energia. Qual o recado do universo? Novo amor, uma nova pessoa despertou os seus sentimentos românticos. Essa pessoa está se renovando, pessoal. Realmente, essa pessoa aqui é uma pessoa que vai vir como uma nova pessoa na sua vida. Aqui fala pra você não deixar as questões financeiras atrapalhar a sua vida em todo, entendeu? Não bote só a questão financeira em primeiro lugar. Se você quer essa pessoa, foque também na sua área amorosa. Lembrando a vocês, tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Quero mandar um alô pra todo mundo, todo mundo que está compartilhando o vídeo, todo mundo que está assistindo, todo mundo que está deixando seus comentários, está deixando o like. Quero sugestão de tema, pode colocar aí sugestões de temas também no vídeo. Quero mandar um beijo muito grande pro pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, França, Dinamarca, Estados Unidos, México, Suíça, Suécia, Barcelona, pessoal da Espanha em peso, pessoal da Holanda. E você, já se inscreveu no canal, já deixou seu like, já ativou o sininho? Gratidão! Vamos para a opção número 2, a opção da nossa querida Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te mandar mensagem. Lembrando que a opção 2 também são para pessoas que já tiveram um relacionamento sério, ok? Se essa pessoa vai te mandar mensagem, se demora para essa mensagem chegar. Vamos ver, pessoal. Vamos descobrir aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza esse ser humano. Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Vamos ver, pessoal. Vai haver comunicação dela com você? Será que vai? Demora, não demora? Vamos descobrir, pessoal. Mentaliza aí essa pessoa. E aqui, vamos ver o conselho do Universo para você. Para você que escolheu a opção 2, da nossa querida Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Opção da Nossa Senhora Aparecida. Será que ela vai te mandar mensagem? Mentaliza essa pessoa. Então, para você que escolheu a opção 2, da nossa querida Nossa Senhora Aparecida. Eu vejo essa pessoa, realmente, vocês tiveram uma energia de união forte. Eu vejo essa pessoa querendo uma reconciliação com você. Trazendo uma aliança para você. Você representa para essa pessoa o amor verdadeiro, tá? Eu vejo um encontro casual acontecendo entre vocês, onde tudo começará a fluir na relação novamente. Eu vejo uma harmonia chegando para vocês. Porque vocês se completam. Essa pessoa vai te mandar mensagem sim, porque ela quer realmente resgatar esse relacionamento, tá? Eu vejo essa pessoa, é uma pessoa que está mais equilibrada, é uma pessoa mais madura que você na idade ou no pensamento. Eu vejo essa pessoa equilibrando o orgulho dela, que é uma pessoa muito orgulhosa também. É uma pessoa muito ciumenta. Ela entrando em equilíbrio, entrando numa mudança, realmente, para poder retornar ao seu caminho, tá? Eu vejo uma energia muito forte aqui, tá bom? Para vocês superarem esses obstáculos. É uma pessoa que ela acha, de uma certa forma, que já é o seu dono ou sua dona, sabe? É uma pessoa que não consegue ficar sem você. Eu vejo essa pessoa equilibrando os sentimentos, equilibrando o desejo, agindo com a razão, tá? E voltando para os seus caminhos com mais racionalidade, sabendo realmente o seu valor e o valor que ela tem na sua vida. Eu vejo aí uma transição muito positiva, tá bom? Onde essa pessoa vai tomar uma decisão lógica e honesta que vai trazer muitas felicidades para vocês. Esse afastamento termina e vocês iniciam um novo ciclo, uma nova oportunidade, tá? Vai ser o renascimento do amor na vida de vocês, entendeu? Por que isso? Porque essa pessoa, por muito tempo aí, ela estava triste, estava se sentindo sozinha, estava sofrendo. Muito tempo, gente. De três a quatro meses, por aí. São várias pessoas, então não tem como combinar com todo mundo. Mas essa pessoa vem sofrendo há um tempo, tá? E ela necessitou parar para refletir a vida dela, para ela poder ter um recomeço melhor com você, tá? Eu vejo momentos de colheita entre vocês. Você está no caminho certo, você pertence ao caminho dessa pessoa. Eu vejo ela se empenhando para se dedicar a esse relacionamento. Quem está separado vai ter uma grande virada e vocês realmente vão voltar, vão ficar juntos. Eu vejo essa pessoa planejando isso, tá? Ela está com mais compreensão das coisas, está mais equilibrada, como eu falei. Por isso ela vai mandar essa mensagem. Não demora. E a mensagem vai ser realmente querendo ter um encontro com você, para que vocês possam sentar e conversar, para poder tentar acertar a situação de vocês, tá bom? A energia aqui é uma energia de uma mensagem que vai trazer uma reconciliação, porque essa pessoa te ama. Essa pessoa entende que você é o amor verdadeiro da vida dela, tá? Parabéns para quem escolheu a opção da Nossa Senhora Aparecida. Qual o recado do universo para você? Como eu falei, é o amor verdadeiro. Este romance é o romance da sua vida. Noivada, sua vida amorosa está se acendendo ao nível mais rápido. Pessoal, vai ter aqui uma reconciliação sim, bem positiva para vocês do número 2. Eu vejo essa pessoa mais equilibrada emocionalmente, sabendo o que ela quer, desejando estar na sua vida novamente e valorizando você de uma maneira que você sempre quis. Vejo essa pessoa hoje tendo mais caráter com você, tendo mais honestidade, tá bom? Lembrando, não tem como combinar com todo mundo, porque são muitas pessoas, são muitas energias. Por isso, a necessidade de você fazer uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Promoção por tempo limitado, tá pessoal? E você, já deixou seu like nesse vídeo? Deixe o coraçãozinho, fala o seu nome, a cidade, o estado que você está falando, tá bom? Alô Pernambuco, aquele abraço. Alô Recife, um abraço pessoal do Recife. Ceará, Rio de Janeiro, Niterói, minha cidade gostosa, São Gonçalo, Maricá, Baixada Fluminense. Opção número 3 da Nossa Senhora de Fátima. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem no dia de hoje, tá bom? A mensagem não é só no dia de hoje também, tá pessoal? Vamos ver se ela vai te mandar mensagem e se demora. Muitas pessoas vão receber mensagem também hoje, tá? É, acontece pessoal. Tudo que o cigano fala acontece. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E você, quem é? Fala pra mim. Quem é você? Qual é o seu nome? Mentaliza a pessoa que você gosta. Vamos ver. Lembrando, essa tiragem são pra pessoas que nunca tiveram nada. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Alguém que você está conhecendo. Vamos saber se essa pessoa vai te mandar mensagens e se demora. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Traz a sua energia pra cá. Compartilha esse vídeo. Deixe o seu like. Ative o sininho. Será que essa pessoa aqui vai te mandar mensagens? Eita, a carta tá caindo. Eita, a carta tá caindo. Então, pessoal, pra você que escolheu a opção 3, da nossa querida Nossa Senhora de Fátima, Igor, essa pessoa vai me mandar mensagem? Vai sim, pessoal. Vai ser uma mensagem positiva. Eu vejo essa pessoa aqui querendo te conquistar. Eu vejo uma estabilidade acontecendo entre vocês, tá bom? Eu vejo essa pessoa realmente já tendo algum tipo de sentimentos, tá? E eu vejo que é uma pessoa também que está no seu caminho. Eu vejo uma grande transformação na sua vida, tá? Essa pessoa passou por um grande trauma, tá? Ela terminou alguma coisa brusamente na vida dela e você chegou trazendo um novo ciclo de mudança na vida dela. Você é uma pessoa que o melhor pra vocês dois ainda está por vir. Vai ter uma mensagem sim. Essa pessoa já pretende ter você na vida dela. Ela vem gostando da forma que você vem realmente conduzindo as coisas. É uma pessoa que já está tendo algum tipo de paixão. Sem falar do tesão, da área sexual, tá? Você desperta muito desejo nessa pessoa. Vejo aqui essa pessoa trazendo uma notícia inesperada pra você, aonde vai ter uma estabilidade entre vocês. Ela já planeja realmente deixar as coisas fluírem entre vocês. É uma pessoa que eu vejo que ela vai se dedicar a ter uma conquista, a conquistar você, no caso, tá? Essa pessoa aqui, como eu falei, ela vai se permitir se envolver cada vez mais com você. Ela já está gostando de você, tá, gente? Presta atenção. E vejo que essa pessoa está com um ponto de vista diferente de tudo que já aconteceu na vida dela. Ela acredita que você vai ser uma pessoa totalmente diferente de todas as outras, tá bom? Por isso ela vai se permitir essa movimentação. Ela vai deixar que aconteça. De novo, ela já planeja ter um envolvimento com você, com uma estabilidade, tá? Eu vejo aqui vocês realmente recebendo uma notícia dessa pessoa, uma mensagem, tá bom? Uma mensagem muito positiva, gente. Eu vejo que essa pessoa aqui, ó, vai querer uma aproximação com você de vez. Vai ser uma grande oportunidade pra você, como pra essa pessoa, pra vocês terem um envolvimento maior, tá? Aqui a energia é que essa amizade se transforme realmente em possível relacionamento. Muita carta de estabilidade, muita carta de segurança aqui. É uma pessoa confiável, gente, confiável, ok? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Recado do universo, estenda sua energia alegre para os outros. Conforme você vai sendo alegre, vai sendo você mesmo, você vai atrair mais ainda essa pessoa. Lua de mel no caminho de vocês aí. Você vai ficar com essa pessoa, tá bom? Você vai ter essa oportunidade. O universo pede para você continuar sendo essa pessoa alegre, essa pessoa feliz, essa pessoa verdadeira. Não perca a sua essência, tá bom? Se você achou que não combinou, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano, tá pessoal? Muito obrigado por você deixar sua mensagem pra gente. Obrigado pelo like. Ah, você deu o like agora, gostei. Obrigado. Vamos ver a proporção número 4 da Nossa Senhora das Graças. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Lembrando, é pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém novo na sua vida. Mentaliza essa pessoa. Traz energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver. Mentaliza essa pessoa, tá pessoal? Recado do Universo pra você, referente a essa pessoa. Então, pra você que escolheu a opção 4, da Nossa Senhora das Graças, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, pessoal. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia desse ser humano pra cá. E vamos ver. Mentaliza aí. Não ter unha é um problema, né pessoal? Nos jogos do Flamengo eu fico muito nervoso. Ai, ai. Aí, coma a unha. Vamos ver, pessoal. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Olha, meus amigos, minhas amigas, pra você que escolheu a opção número 4, na Nossa Senhora das Graças, se a pessoa vai te mandar mensagem, vai sim. Vai porque ela sabe que ela errou com você. Pra algumas pessoas, essa pessoa aqui se distanciou um pouco. Ela está sofrendo por isso. Vejo ela com mais clareza, pra ela poder consertar as coisas aqui. Era uma amizade que estava se iniciando. Ou uma amizade antiga que foi realmente afastada. Mas é por pouco tempo, tá pessoal? Essa pessoa aqui, ela já está arrependida e logo logo ela vai tentar corrigir isso. Eu vejo que essa pessoa pensa tanto em você que ela chega a sugar você. Se a pessoa se arrepende por ter se afastado de você, por ter feito alguma coisa que você não gostou, ou por ter medo de estar te amando. Exatamente isso, tá? Pra algumas pessoas aqui, se trata de um triângulo amoroso. Essa pessoa já tem alguém na vida dela, tá? Que embora, vai sair. Porque essa pessoa tem sentimentos por você, sim. É uma pessoa que quer encontrar um amor, e esse amor é você. E eu vejo realmente essa pessoa concluindo as vontades dela e vindo até você, tá? Pra quem é um triângulo amoroso. Pra quem não é um triângulo amoroso, essa pessoa vai se render ao que ela está sentindo por você, e vai deixar fluir. E eu vejo comemorações entre vocês aí. Essa pessoa se envolvendo, sim, com você, tá? Eu vejo essa pessoa se movimentando, mandando mensagem, porque ela acredita nas possibilidades de ter algo com você, tá? É uma pessoa que sabe que você tem uma importância já na vida dela, e ela quer você, gente. Não adianta. Aqui existe uma energia de amor, de reencontro de almas de outras vidas. Vocês realmente têm um ciclo a ser cumprido. Você é essa pessoa, tá? Logo, logo, você vai estar com essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela tem várias opções, além de ter uma pessoa. Porém, ela realmente quer você. Pra quem sabe que essa pessoa não teve nada, ela acabou de terminar com alguém. A grande verdade é essa. É uma pessoa ciumenta, uma pessoa protetora, uma pessoa realmente orgulhosa, porém, com você ela vai agir diferente. Sabe por quê? Porque ela está com muita vontade de ter felicidade na vida dela. E essa pessoa aqui, gente, ela já tem muito apego a você. Ela já gosta de estar com você. Entendeu? Por isso que ela vai realmente se permitir a se envolver nessa história com você. Tá bom? Se não combinou com a sua realidade, você já sabe, são muitas energias. Faça uma consulta somente com a sua energia. Nosso WhatsApp é o que está aqui. É o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, tá bom? Recado do universo pra você. Liberte-se. É hora de você retomar o controle da sua vida. Muitas pessoas que estão no triângulo amoroso, tem alguém, querem se libertar pra viver o amor com essa pessoa. E aqui o recado é pra você. O que que fala pra você o recado? Liberte-se de crença limitante. Pare com esse negócio de Ah, eu não consigo e tal. Tenha um pouco mais de fé. Conhecendo-se. À medida que você revela quem você é, você atrai coisas boas. Não tente ser uma pessoa que você não é. Esse é o recado. Seja você mesmo que você vai conseguir conquistar essa pessoa da maneira que você tanto deseja, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Deixe o seu like e ative o sininho.